Doces Vaz, estou impressionado com essa loja, há mais de 30 anos aí abastecendo os comércios, padarias, lanchonetes, bares, também você que tem bombonieres, e olha só, através das escolas, também as cantinas escolares também abastecendo, e consumidor final também, essa mega loja aqui, olha, no Jabaquara, tem mais de 3.500 metros quadrados, 3 pisos de loja, é inacreditável, bala, chocolate, falando em chocolate, mais de 500 toneladas de chocolate para essa Páscoa, todo mundo ganhando dinheiro, eba, revendendo para ganhar dinheiro, e para você também, logicamente, comprar para todo mundo. E tem oferta boa, sempre tem, eles garantem o menor preço aqui, vamos comprovar, esse aqui, bombons, sonho de valsa ou ouro branco, 1kg com 50 unidades, R$ 49,99 cada, aí você escolhe, tem também aqui esse display, com 12 caixinhas, drops, mentos, eu adoro, com 12, R$ 10,99 apenas, acima de R$ 1.000, tem 5% de cashback depositado em conta, são 3 lojas para você, tem Campo Lipo, Diadema, e essa mega loja aqui no Jabaquara, aproveita, eles entregam para São Paulo e Grande do São Paulo até 24 horas, está aí no seu estabelecimento.